Bom galerinha, se você tá gostando da série Por favor, deixa o like agora No vídeo pra sair e continuar Eu quero ver muito like Eu quero ver recorde de like nesse episódio Porque é muito importante Esse episódio pra série E eu quero ver a opinião de vocês Quem que vocês acham que sequestrou o Ash Mano, deixem nos comentários Que time que tinha O que você acha que sequestrou o Ash Deixem nos comentários que é muito importante Beleza? Bom, muito obrigado Todo mundo que veio apoiando a série aqui Eu tô muito feliz com o feedback de vocês Vocês tão curtindo demais a série aqui Vocês tão curtindo tanto, tanto, tanto Que um monte de gente vem copiando o nome dela Mas tudo bem, tudo bem Então eu conto com vocês aí embaixo Tamo junto galerinha Aqui embaixo também tem o botão de inscrever-se Se inscreve no canal E ativa o sininho ali do lado Demorou galera? Aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram E o meu Snapchat, então me segue lá também que é muito importante E quem mandar esse vídeo pra dois amigos E me mandar o print lá no Twitter Eu vou seguir Demorou galerinha? Então eu quero ver todo mundo mandando pro pai, pra mãe, pra pai, pra pai, pra pai, pra mãe, pra todo mundo Demorou galera? Então eu conto com vocês aí embaixo Tamo junto Amo vocês E é nóis Beleza? Então é isso aí Fiquem com o vídeo E é nóis Fui E é nóis Fui 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 Aí o teu pai lutou com eles E eles capturaram o teu pai Aí eu fui pra casa da sua avó Levar o seu irmãozinho Mas... Cadê o meu pai? Eu não sei Mas ele... Que que é isso? Ele lutou contra eles? Ele lutou Mas mesmo assim ele perdeu? Sim Eram dois E por que que você me ajudou ele, mãe? Porque eu tive que cuidar do seu irmão Ai meu Deus E pra onde eles foram, mãe? Eu vou atrás deles Eu não sei, filho Eu não consegui ver Seu pai me escondeu lá em cima Com o Cheeseburger Com quem? Ninguém, filho Mas... Mãe, eu posso ir atrás dele? Eu vou atrás dele, mãe Eu não quero... Não, filho Eu não sei onde seu pai tá Tá aí Eu vou deixar o meu pai com eles lá Eu não posso perder você também Mas eu não vou deixar meu pai lá, mãe Ai meu Deus do céu Mas o que que será que eles queriam? Eles queriam levar o meu irmão? O Cheeseburger? Sim Ai meu Deus do céu Pra onde eles voaram, mãe? Pra onde? Pra lá Ai meu Deus do céu Tá, e eles levaram todos os pokémons do papai também? O Pikachu, o Grinja, tudo? Sim Tudo? Eu acho que... Não sei se tudo Mas eu tenho certeza que é assim, sim E você tá... Você tá bem? Não aconteceu nada com você? Não Mas eu preferia que tivesse acontecido Não, para, mãe Para, calma, calma, calma Deixa eu pensar, deixa eu pensar Ai meu Deus do céu O que que eu faço da minha vida? Tá, mãe Eu vou ter que ir atrás do papai, tá? Você vai ficar bem aqui? Eu vou, filho Certeza? Sim Tá, mãe, vem aqui Vem aqui, ó Ó Sabe aqui, mãe, ó Você vai ficar dentro do laboratório do papai Fica aqui dentro Tá Não sai daqui, tá bom? Tá bom, filho Tá Você tá com a sua delfocus aí, né? Você pode se proteger um pouco Sim Tá Tá É... Tá, então eu vou atrás deles E você fica aqui, tá bom? Não sai daqui, mãe E não... Eu não vou sair E o meu irmão tá na casa da vovó? Tá Ai meu Deus do céu Tá, mas não era a equipe Rocket? Era outra equipe? Era outra equipe, filho Mais forte a equipe Rocket? Eu não vi direito, filho Foi o seu pai que lutou com eles Ele me colocou aqui Ai, mas não era... Ai, não é a equipe Rocket? Ai, a equipe Rocket é mó fraca Tá, então... Ai, meu Deus do céu Quem pode ser, mãe? Você não viu nem a cor do uniforme deles? Não Ah, então tá, mãe Fica aqui Fica aqui que eu vou lá atrás, tá? Tá Ai meu Deus do céu O que aconteceu aqui na minha casa? Ai meu Deus do céu É por isso que agora eu queria ter a mega evolução Eu poderia ir atrás do meu pai muito mais fácil Tô indo pelo lado contrário Ai meu Deus do céu Tá Deixa eu ir atrás do meu pai Ai, mas se levaram o meu pai Levaram todos os Pokémons dele Então eles são muito mais fortes que o meu pai Ai meu Deus do céu Eu nem posso imaginar que tipo de Pokémon que eles têm O que eles fazem Ai meu Deus do céu Se eles fossem dois Meu pai ainda ia conseguir salvar eles Que meu pai... Meu pai é meu pai, tá ligado? Meu pai, ele consegue Ele já derrotou a equipe lá de tantas vezes Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Hum... O que eu posso fazer? Ai, 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 ai Tá, será que o... Pera, deixa eu falar com o meu Greninja Pera, 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 pera Greninja, vem cá Você consegue sentir alguma coisa? Alguma vibração do Greninja no meu pai? Você consegue sentir? Vai, tenta Tenta, vai, tenta Pra lá Pra lá Ai meu Deus do céu Tem certeza que é pra lá Greninja? Pelo amor de Deus Tem certeza É pra... Tá, tem sentido aqui Greninja A gente não pode errar agora Meu amigo A gente não pode errar agora É meu pai que tá em jogo É meu pai E o Greninja dele E o Pikachu, meu amigo Vai, vai Tenta sentir Vai, por favor Calma Calma Calma, você tá sentindo? Calma Pra onde? É pra lá mesmo? Tá, é pra lá É pra lá, beleza Beleza, vai Bora então Bora, Sarapto Bora, Sarapto Ai meu Deus do céu Quem será que pode ter levado meu pai O que será que pode ter acontecido com ele? Eu não consigo nem imaginar Mas pra lá não tem nada Ai, acho que até meu Greninja tá meio louco por causa disso Tá, mas pelo menos meu pai fez isso pra proteger, né Pra proteger o meu irmão Ai meu Deus do céu Mas por que será que eles queriam o X-Burner pra eles? Por que será? Não tem sentido Ai, tá, Greninja Você vai ter que sentir de novo O Greninja do meu pai aqui Vai, 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 vai Vai, vai, vai Sente Sente, amigo Vai, sente Pra lá Mas não tem nada pra lá, Greninja Isso Isso, amigo Tá sentindo pra lá? Tá sentindo uma energia pra lá? Ai meu Deus do céu Meu Pokémon tá ficando louco também Ai meu Deus do céu Tá Eu vou continuar voando Eu vou continuar voando Calma Eu vou continuar voando atrás do meu pai Eu não vou decidir Vou achar você, pai Ai, já até ficou de noite Eu ainda não consegui nada do meu pai Ai, se eu ficar andando em círculos Eu nunca vou fazer Ai meu Deus do céu Nossa, que torre gigante Calma, calma, calma Greninja Greninja Você consegue sentir o Greninja do meu pai? Consegue? É pra aí? É pra aí mesmo? É pra lá mesmo? Meu Deus O meu Greninja tá falando que é pra lá Meu Deus Será que Será que é? Calma Calma, 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 calma Calma Eu vou voando baixinho Eu vou voando baixinho Eu vou voando baixinho Ninguém pode me ver Será que é essa organização Que pegou o meu pai? Calma, calma Deixa eu voar por aqui por cima Deixa eu voar Meu Deus O Greninja do meu pai O Greninja do meu pai O Snorlax do meu pai O Pikachu Tá tudo ali Mas Cadê o meu pai? Calma, eu não posso fazer muito barulho Senão eles vão me ouvir Calma, 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 calma Deixa eu pausar aqui Calma, eu não posso fazer muito barulho Eu não posso fazer muito barulho Calma, 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 calma Ai meu Deus do céu Tá o Snorlax O Pikachu e o Greninja ali Mas e o meu pai? Cadê? Ai, mano É no meio do nada isso daqui Ai meu Deus do céu O que eu vou fazer? Ai, ai Ai meu Deus Ai, tá Eu vou pular ali Dane-se Vai Três Dois Um E